Hoje, Vin Diesel vai dar uma de babá na sua tela quente. Tem mesmo alguém querendo pegar a gente? É por isso que eu tô aqui. Para proteger a vida dessas crianças, esse militar linha dura vai ter que encarar sua mais complicada missão. Eu não sei nem trocar uma fralda! Operação Babá, filme inédito. Hoje, em Tela Quente.